Oi, 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 gente linda do meu coração! Tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra transformar esta blusa nesta blusa o que vocês acharam? Ai, eu tô tão apaixonada pelo resultado claro que não é uma blusa assim que eu vou, eu pelo menos, não vou poder usar muito porque eu optei por fazer em manga comprida, mas se você fizer em manga curta ali eu tenho certeza que você vai usar muito, 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 muito mas sempre que estiver frio eu tenho certeza que eu vou usar muito, porque eu realmente curti demais o resultado e vocês não tem noção, 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 noção do como é fácil tenho certeza que todo mundo vai conseguir independente de, ah, mas eu não tenho facilidade, habilidade com as mãos ai, eu sou um desastre, ai, eu sou muito desastrada, assim, é... não tenho coordenação não, 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 não tem essa aqui todo mundo vai conseguir só seguir o passo a passo que eu tenho certeza de que você vai sim conseguir então vem com a gente, não deixe de tentar vamos abusar, vamos arriscar e é isso, vem com a gente conferir bom, então aqui nós temos a nossa blusa da vez e nosso material dessa vez vai ser praticamente só tesoura e alguma coisa pra marcar se você quiser pegar, pra ter como referência uma régua e alfinetes também pode ser alfinetes eu substituiria, no caso, o giz então vamos lá aqui você vai virar também do avesso a blusa eu sempre gosto de trabalhar com a blusa do avesso, tá? porque no caso de alguma marcação com giz ou tudo mais ela não aparece eu vou fazer a marcação do decote sem dobrar a blusa no meio dois palmos ai, marco aqui e também vou parar esse contorno do decote no meio do ombro em vez de fazer dessa vez encostado no pescoço, encostado na gola eu vou fazer assim, uns dois dedinhos mais pra dentro do ombro então eu venho aqui e desenho mais ou menos como é que eu quero esse decote, tá no meio aqui é a mesma coisa, no meio então eu venho o que que eu vou fazer agora? ah, Lina, você vai cortar ele todo? não, em vez disso eu vou fazer várias marcações retas por isso que eu falei que você pode pegar ai, deixa eu tirar essa etiqueta aqui que já facilita pra gente eu vou pegar a régua e ai, no meio, ó eu vou fazer a primeira marcação que é como se fosse uma linha de base uma linha de guia ai, a partir daqui eu dou um dedinho mais ou menos de distância e aqui eu dou mais ou menos a largura da régua que ela tem que começar a envezar começar a virar ai, aqui mais um dedinho e aqui já um pouquinho mais também uns dois, três dedos e aqui um último bem pequenininho só pra pra dar continuidade mas nada muito perto assim do ombro ai lá, a mesma coisa ó, um dedinho e aqui mais ou menos a largura da régua bom, então agora como é que a gente faz? a gente corta onde tá a marca do giz onde tá essa régua? não eu não faço assim eu corto assim meio centímetro pra um lado e meio centímetro pro outro porque isso aqui eu vou tirar essa essa marcação com giz você só toma cuidado pra não pegar a parte da frente da blusa se você preferir pôr um papel alguma coisa aqui embaixo pra te facilitar é melhor eu vou colocar a mão mesmo então ó dei um pique aqui ó meio centímetro aqui eu com a mão suspensa eu tremo um pouquinho ó eu vou tirar fora essa marcação que a gente fez ó meio centímetro pro um lado meio centímetro pro outro e para aqui na gola ai agora sim você vem aqui e tira aqui em cima e tira aqui embaixo e isso você vai repetir em cada uma dessas marcações que a gente fez o importante é que esse que você tira essa tirinha assim que você corta fora tenha mais ou menos um centímetro de largura que já é o suficiente pra dar o vazado prontinho aqui está a nossa blusa agora vocês já sabem é só desvirar usar e abusar tcharam essa nossa blusa viram como que é muito fácil ela é fácil e super barata porque você só precisa da sua blusa que você já tem aí no seu guarda-roupa e de uma tesourinha no máximo ali algumas coisas pra fazer marcação confirmar a medida né mas isso é muito simples acho que todo mundo tem em casa nem que seja um pedaço de barbante pra você usar como se fosse régua então é isso espero que tenham gostado espero que todo mundo faça essa é muito muito fácil então não deixe de fazer mostra lá pra mim como é que ficou a sua blusa no instagram arroba carolninamartins me marca lá que eu vou viver com muito carinho vou dar meu joinha e vou adorar também saber como é que ficou a blusa de vocês então é isso aqui no canal você sabe como funciona dá um cutucão aqui no nosso polegarzinho aqui embaixo desse latinho no joinha coloca o que vocês acharam suas dúvidas suas sugestões broncas e correções como eu sempre falo mas não deixe de participar se você é novo aqui se inscreve no canal chama seus amigos compartilha mas não deixe de participar tá bom beijos até o próximo mas não deixe de participar e aí se inscreve no canal